Jornal da Manhã. Sete horas trinta e dois minutos, sete horas trinta e dois minutos, bom dia Brasil, bom dia, eu sou Ricardo Boixá, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as nove horas da manhã com as principais notícias nacionais e internacionais, o nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que está em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, acompanhando a estreia hoje da Brasil Rádio, mais uma emissora da rede Band News FM de notícias, lá nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, como queiram, notícias e música, esporte, enfim, uma programação com todos os colunistas, todos os comentaristas, todas as equipes da Band News FM, pra levar pra pra levar pra você também agora, nos Estados Unidos, como levamos aqui pra todo o Brasil, as informações de última hora, de hora alguma, as relevâncias, as irrelevâncias, sempre conectados aqui pela manhã, com o Café com Jornal do nosso Luiz Megali, bom dia Luiz Megali, a toda a equipe do Café com Jornal, e também a toda a equipe do Band News TV, tá lá a nossa gravatinha, no Band News TV, com o nosso Rafael Colombo, bom dia Orlando, bom dia Porto Alegre, bom dia Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, bom dia Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, agora praças que compõem a rede Band News FM de notícias, daqui a pouco ela vai crescer. Prepare-se porque vem mais notícias aí, quero saber quando vão me levar pra Orlando pra poder participar de alguma coisa da rádio por lá, estou à disposição, viu Bruno Bendite, bom dia. Minha gente, hoje o assunto, claro, não podia ser outro, impossível, ontem foi um dia histórico, do ponto de vista da mobilização popular, sem sombra de dúvida, não poderia ser outro que não os acontecimentos deste domingo em todo o país. Não há quem não esteja, já não estivesse ontem discutindo a respeito desse fenômeno e não há quem não esteja hoje fazendo a mesma coisa. Mesmo quem não foi às manifestações, foi impactado por elas, foi tocado por elas, porque elas tiveram a dimensão daqueles atos de massa que tendem a mudar o rumo da história. É assim que a história é construída com as multidões nas ruas, os maiores acontecimentos históricos em qualquer país, aconteceram em função da pressão ou da mobilização popular, não haverá de ser diferente aqui no Brasil. A questão está em saber se essa pressão é suficiente para que a história mude, se o que ela demonstrou até agora, especificamente até agora, não sei o amanhã, se esta mobilização popular já é suficiente, com toda a sua grandiosidade para que a história no Brasil mude de rumo e também saber o que os agentes alvos desta manifestação detém como trunfos, se é que ainda detém algum, para permanecerem onde estão, vale dizer, para continuarem no governo, continuarem no poder. A discussão para mim é a seguinte, ontem foi o dia D, foi o dia D, como se convenciona chamar, todo o dia desde a invasão aliada da Norbandia em 1944, em junho de 1944, o dia D, que foi o nome daquela operação, é sinônimo do dia decisivo. Ontem terá sido o dia decisivo para a queda do governo Dilma e do reinado da era PT, para fim da era PT no poder, no governo brasileiro? É uma pergunta que eu me faço e que a resposta não me surge tão facilmente assim. Muita gente, ontem, por exemplo, Antônio Lavareda, no canal Livre, aqui na Band, fazendo o debate às dez da noite, eu estava participando da mesa, previu que, como se diz no Nordeste, a Dilma não comerá o milho de São João. Então, na previsão do Antônio Lavareda, a Dilma cai até junho, julho. Algumas previsões hoje nos jornais afirmam a mesma coisa. Os demais participantes da mesa, de ontem no canal Livre, também apostam na possibilidade, no fato de que a Dilma cairá. E eu fui a única voz dissonante, não porque queira que a Dilma fique. Então, eu vou repetir, eu fui a única voz dissonante, não porque quero que a Dilma fique, assim como também não quero que ela não fique. Não é meu papel entrar em torcida organizada, até porque não tenho motivação para isso, nessa e em outras áreas, para dizer, cai, não cai, entra, não entra. Tenho uma visão, um entendimento do meio político que não me dá tanta esperança assim no day after de um governo aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, a questão está em saber se ontem foi o dia D, ou seja, aquele dia que marca, de fato, o início do fim. O próprio dia D na Normandia, até o fim a que se propunha, que era a rendição alemã, levou 11 meses. O dia D de Fernando Collor de Melo, foi aquela grande manifestação espontânea, que todo mundo se vestiu de luto, quando ele pediu para que todos usassem o verde e amarelo, para apoiar, demonstrar apoio ao governo, e teve o domingo seguinte, o Brasil vestido de preto. Levou 19 meses o governo de Fernando Collor de Melo. É de se imaginar que a inércia do poder, os interesses ainda articulados do governo Dilma e das alianças que ela, que esse governo preserva, o jogo de interesses objetivos, de parte da classe política, PMDB, com as suas tetas, alguns outros partidos ali da base aliada, recalcitantes e tal, papapá, que essa inércia causada por essa enorme massa de interesses e de poder, no campo político partidário, reaja com alguma, sabe, lentidão, com alguma lentidão, para não dizer uma boa lentidão, aos fatos que estão colocados nas ruas. Eu não enxergo uma reação imediata do aparato político convencional ao que nós vimos ontem. Eu não enxergo. Não quer dizer que eu não acho que deveria ter. Acho apenas que, assim como em 2013, embora a natureza, o detalhe, a natureza de cada manifestação seja distinta uma da outra, mas, assim como em 2013, a classe política vai fazer ali uma, um algodão, um algodão qualquer, do qual a pequena nota divulgada ontem por Dilma Rousseff, já é um exemplar. Eu tinha listado aqui, sem saber que a nota tinha saído, porque ela é tão insípida, que nem é o caso de ser levada em conta, mas eu tinha dito, anotado aqui, rabiscado nos meus papéis, dizendo o seguinte, a Dilma vai se pronunciar hoje, o Planalto vai se pronunciar hoje, vai. Saudar o vigor da democracia, reconhecer que uma parte, atenção para isso, que uma parte do povo brasileiro se manifestou, é o que o Planalto vai dizer ao longo do dia, os seus aliados vão dizer ao longo do dia, não tenho dúvida. Vão saudar o vigor da democracia, o povo na rua, pacificamente, isso é, mostra a solidez do regime e coisa e tal. Depois dizer que uma parte do povo, vai chamar lá uma parte, como quem diz a outra parte somos nós e nós não nos manifestamos, vamos nos manifestar eventualmente dia 18, etc e tal. Vamos dizer que precisa levar em conta o sentimento, que quer mudança, na verdade, o que está ali nas ruas não é apenas o fora Dilma, mas é a mudança da relação da política, tanto que políticos de outros partidos, e é verdade, foram todos unanimemente vaiados, o Alckmin e o Aécio foram vaiados na Paulista, o senhor Bolsonaro foi vaiado em Brasília, quem quis pegar o microfone, está vinculado ao espectro religioso, o político foi vaiado. Então, vão dizer não, é uma rejeição à política, como está sendo feita, vão defender a legitimidade do governo e vão ficar insistindo com o blá 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 das reformas, como quem diz, olha, se me deixarem trabalhar, minha performance melhora, o país muda, etc e tal. Eu estou falando disso tudo apenas para contrapor-me ao sentimento geral que está hoje nos jornais, estava ontem nos comentários, tal, que a queda da Dilma vai ser amanhã, ou depois de amanhã. Detalhe, detalhe, estamos num ano eleitoral, quando o clima eleitoral começar a tomar conta dos interesses cotidianos da classe política e eleições municipais, não vai acontecer nada desse tipo, como impeachment, ou renúncia, renúncia menos ainda, não acredito nela. Então, teremos que esperar pelos acontecimentos. Eu acho, eu acho que vai ter a manifestação dia 18 dos aliados do governo, vai ter a inércia da classe política ali tratando de seus... Vejam, no sábado o PMDB fez a sua convenção nacional e tirou como decisão, a retumbante decisão de não aceitar mais cargos no governo durante trinta dias. Olha que coisa ridícula. PMDB, diante desse clima todo que levou milhões de pessoas para as ruas ontem, como é que é seu posicionamento em relação à sustentação do governo Dilma? Ah, eu não aceito mais nenhum cargo pelos próximos trinta dias. Tá bom, PMDB? E os cargos que você tem no governo? Não, esse aí a gente deixa, faz de conta que não existe. Então, esse tipo de coisa dá sustentação a um governo agônico. Dá sustentação a um governo agônico. Um governo agônico é um governo. Quem está no alto da colina, numa batalha, está invariavelmente em posição estratégica fundamental para se defender. Talvez não para atacar, mas para se defender. E quem está com o governo na mão, está no alto da colina. As hordas inimigas estão tentando derrubá-lo, mas ele está na posição estratégica mais eficiente para quem quer permanecer onde está. E é isso que o governo Dilma vai fazer. E é isso que o governo Dilma vai fazer. Então, só para colocar aqui para as discussões de hoje, paralelamente aos dois milhões de mensagens que eu vou receber dizendo que eu estou defendendo o governo, o que eu vou fazer, se as pessoas não entendem o que eu... É, eu em cima do muro, como se me coubesse por lá. Teve emissora de 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 rádio que botou anúncio na na programação, não, nos jornais impressos, convocando para manifestação. Note, eu acho legítimo, eu acho legítimo. Assim como se puserem outra, outras emissoras, anúncios convocando para manifestação do dia dezoito, eu também acharei legítimo. Mas eu quero dizer às pessoas que me escutam aqui o seguinte, eu não estou atrás de tomar partido ou de vestir camisa de de lado nenhum. Acho que o buraco do nosso dilema é um buraco que vai além das máfias político-partidárias, além do jogo político. É um buraco que diz respeito à relação da sociedade com o Estado brasileiro. É muito mais dura a luta que temos pela frente para melhorar o nosso país. Porém, porém, ainda assim, sem querer tomar partido e analisando a coisa, pelo contrário, de cima do muro para enxergar melhor, acho o seguinte, não apostaria na queda iminente do governo, acho que ele tem trunfos e é da natureza do processo a lentidão, vejam o governo Collor. O governo Collor naquelas condições durou dezenove meses. Temos um ano eleitoral, temos a Olimpíada que é um fato mais carioca, não sei se tem o efeito de uma Copa do Mundo, mas enfim, creio que a sobrevida do governo leva esse governo tranquilamente para depois de janeiro de 2017. E assim sendo, só para concluir, teremos eleições indiretas para a sucessão presidencial. Sim, sim, caso a queda do governo se dê pela chapa Dilma-Temer e não pelo impeachment. No impeachment cai só a Dilma, assume o Temer. Mas se sair pelo TSE, caça a chapa dos dois. E aí o Congresso, como metade do mandato já foi para o Beleleu, o Congresso se transforma em colégio eleitoral e os deputados e senadores elegem um de seus membros para concluir o mandato de dois anos. Durma-se com um barulho desse. Vamos tocar o barco, minha gente. São sete horas e quarenta e sete minutos. Nós seguimos com os destaques da manhã da segunda-feira, quatorze de março de dois mil e dezesseis. Deixa eu mandar meu braço também, pessoal, é Orlando, né? Acompanha na programação da Band News FM, a Brasil Radio, hoje estreando na Flórida. Pesquisa da Tafolha aponta que setenta e sete por cento dos manifestantes que foram a vinda paulista em São Paulo para protestar contra a presidente Marrousseff são brancos e tem curso superior. Segundo o Instituto, o ato de ontem reuniu cerca de meio milhão de pessoas e foi o maior desde a direta já em mil novecentos e oitenta e quatro. A Polícia Militar fala o número maior, um milhão e quatrocentos mil manifestantes, enquanto os organizadores estimaram o público de dois milhões e meio de pessoas. Entre os entrevistados da Tafolha, sessenta e três por cento afirmaram ter renda superior a cinco salários mínimos e quarenta por cento mais de cinquenta e um anos de idade. Quase oitenta por cento acreditam que a presidente Dilma Rousseff vai ser afastada do cargo e noventa e seis por cento disseram defender também a cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, investigaram na operação Lava Jato. Em todo o país, os protestos contra a presidente Dilma Rousseff reuniram mais de três milhões e meio de pessoas em pelo menos trezentas cidades dos vinte e sete estados além do Distrito Federal. Público que superou o verificado em março de dois mil e quinze. Os números são da Polícia Militar. Os organizadores falam em quase sete milhões. No Rio de Janeiro, a PM não divulgou uma estimativa oficial de público em Copacabana, mas os movimentos que convocaram o ato falaram em mais de um milhão de pessoas. Fala aí, Boixão. Deixa eu só fazer um parante pra falar de números. Vamos falar de ontem. Segundo a PM, tá? As PMs, no caso, estiveram reunidos ontem nas ruas três milhões e seiscentas mil pessoas. Um milhão e quatrocentas mil só na Paulista. Eu queria aqui abrir um parênteses pra dizer o seguinte. A dimensão do evento em São Paulo está num patamar diferente da e o Rio de Janeiro também foi bastante expressivo. E a PM não contou. Não contou, mas estão num patamar distinto da dimensão dos eventos no restante do país, tá? Não que estes tenham sido pequenos ou irrelevantes, não. É que o da Paulista foi um assombro. O do Rio de Janeiro também foi bastante expressivo, mesmo assim, não tanto quanto o da Paulista. O da Paulista foi um daqueles momentos da história, tá? Então, fecha o parênteses. Então, as PMs, atenção aí se você quiser ter esse número na cabeça, as PMs de todo o país calcularam que ontem estavam nas ruas três milhões e seiscentas mil pessoas, sendo um milhão e quatrocentas mil só na Avenida Paulista. Em março de dois mil e quinze, este mesmo cálculo das PMs estimou que em todas as ruas do país estavam dois milhões e quatrocentas mil pessoas. Então, aumentou de dois e quatrocentos para três e seiscentos, ou seja, aumentou em oitocentas mil. É importante dizer o seguinte, para os organizadores ontem eram seis milhões e oitocentos mil e para os organizadores em dois mil e quinze eram três milhões, ou seja, para os organizadores dobrou, mais que dobrou. Enquanto o Datafolha não fez esse cálculo nacional. Já o cálculo nacional do Datafolha ontem, ao contrário de um milhão e quatrocentos mil da PM, o Datafolha estimou quinhentos mil na Avenida Paulista e os organizadores dois milhões e meio. Primeiro dizer o seguinte, como é difícil a matemática num ambiente político muito rachado, muito conturbado. Vejam que as diferenças são diferenças que desqualificam pelo menos dois desses cálculos. Um deles está certo, é o mais próximo da realidade. E os outros dois estão distantes entre si, tanto os três estão tão distantes entre si, que estando um certo, os outros dois são chutes grosseiros. Pode ser o Datafolha, pode ser a PM, pode ser a dos organizadores. E para concluir, minha gente, eu queria dizer o seguinte, de março de dois mil e quinze para março de dois mil e dezesseis, passou-se um ano. Um ano de absoluto, total, constante, implacável, ininterrupto desgaste de dona Dilma, de tudo que diga respeito a ela, inclusive da economia que ela não administra. Em outras palavras, o nível de deterioração do governo alvo das manifestações é hoje assombrosamente maior do que era em março de dois mil e quinze. Em Brasília, pelo menos cem mil manifestantes, segundo a PM, protestaram explorando os ministérios. Em todas as regiões, as reivindicações foram além do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente tem que sair na rua, tem que manifestar a indignação, a vontade de mudança do povo, porque basta de roubalheira, basta de corrupção. A gente está precisando de uma faxina ampla, geral, irrestrita. Qualquer um que esteja afim de um Brasil melhor, tem que estar aqui. A gente está vendo que tem muita coisa errada, tem muita coisa para melhorar. Eu sou anticorrupção, eu quero que mude o Brasil, a galera se conscientize e saiba realmente que está na hora de mudar, né? Já parte. O que me trouxe a rua foi a indignação em relação a todos os políticos. Eu não confio em ninguém, eu não defendo partido nenhum, unhas e dentes, como muita gente faz. Eu estou defendendo aqui o Brasil e a ética. Vejam só, como é que é interessante a comparação com a manifestação, as manifestações de 2013, até então as maiores, ainda continuam sendo, do ponto de vista nacional, as maiores... Pela frequência também, né, Boixão? É, foi pela... Pela sucessivos, né, de 2013, sendo que os maiores atos foram maiores que o de ontem, se você considerar o país, tá certo? A paulista, não. Mas o fato é o seguinte, vejam a semelhança do discurso de 2013 e de hoje. Você tinha gente na rua, em grande número, que quer mudar o país, que não quer esta classe política que é estar. É a coisa do mudar tudo, sou contra tudo, etc e tal. Vejam que os políticos que se aventuraram ontem a circular pelas ruas, pra capitalizar um pouco da oposição ao governo atual, foram vaiados. Então, há uma, um, um, um componente no protesto de ontem, nos protestos de ontem, que vai além do fora Dilma. E o governo não é burro, o governo vai, percebe isso, conhece isso e vai sair por essa tangente aí. É preciso ouvir a voz das ruas, que é uma voz que quer mudanças profundas. Alguém vai propor reforma política? Como foi lá atrás? Aí eu acho que é isso, mata no peito, bota no chão, daqui a pouco tem Olimpíada, eleição, 2017 e tal. Eu, eu insisto que isso aí ainda vai rolar muito tempo, muito tempo, do arce da ponte, muita água ainda. De Brasília, tem informação com Talita Almeida. Acho que Adriano Oliveira, viu? Adriano Oliveira, fala Adriano. O Supremo Tribunal Federal começa a analisar na próxima quarta-feira os recursos apresentados pela Câmara dos Deputados contra a decisão da corte que alterou o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em dezembro do ano passado, o STF definiu que a escolha dos membros da comissão que vai analisar o pedido de afastamento deve ser feita por votação aberta e que não pode haver candidatura avulsa apenas de parlamentares indicados pelos líderes partidários. Nos recursos, a Câmara também questiona o fato de a última palavra sobre a abertura do processo ter ficado com o Senado que pode ou não seguir a decisão tomada pelos deputados. A intenção do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é retomar as discussões sobre a instalação da comissão especial que vai analisar o processo de impeachment logo depois da decisão do STF. Isso considerando que Eduardo Cunha está na iminência de ter julgado pelo Supremo um pedido de afastamento seu da presidência da Câmara e que algumas fontes assim dessas que gostam de arriscar palpites em torno de decisões dos juízes da Suprema Corte dizem que ele vai ser afastado. As provas são muito consistentes e tal. Enfim, não sei, não sei, eu tenho minhas dúvidas, tenho dúvidas sobre tudo, não sei nem meu nome direito, mas vejam, alguém que está com esse protagonismo num assunto dessa gravidade, pode ele próprio ser guilhotinado alguns dias depois. Do Rio de Janeiro, a informação com Taiana de Oliveira. Vários pontos da cidade ainda estão com grande quantidade de lixo, apesar do mutirão de limpeza que começou ontem, um dia após o temporal que deixou cinco mortos. No sábado choveu quase a metade do esperado para todo mês de março e sirenes de alerta tocaram em quarenta comunidades em áreas de risco. A defesa civil faz uma vistoria em imóveis que apresentaram rachaduras para que moradores possam retornar para casa. É importante chamar atenção para a situação do Rio de Janeiro em especial porque quatro mortes, vários problemas. Cinco já já são cinco, vários problemas com a cidade, vários problemas. Estou vendo aqui a imagem do Alckmin ontem sendo empurrado, vaiado, achincalhado e um sorriso no rosto que só os políticos conseguem ter nessas circunstâncias, que coisa impressionante. Mas enfim, o Rio de Janeiro viveu o sábado um dia de tragédia, com mortes, com deslizamentos, com inundações e tudo mais. E domingo os transportes e mesmo as vias estavam, muitos deles interrompidos e interditadas. Quem me alertou para isso, agora foi o meu querido amigo José Carlos Tedesco, pelo telefone, dizendo, olha, Boixá, talvez a adesão, a manifestação de domingo no Rio de Janeiro tenha sido muito menor porque muita gente que estava mais afastada de Copacabana não tinha como se deslocar, pura e simplesmente. Talvez deixe, podemos ter deixado de ter em Copacabana uma manifestação tão expressiva quanto a da Paulista por conta disso. A defesa do senador Delcídio do Amaral contesta a reportagem da revista Istoé, que apontou o desvio de quarenta e cinco milhões de reais para o PT e o PMDB nas obras da usina de Belo Monte no Pará. Em nota, os advogados Delcídio afirmam que os documentos que ilustram a matéria não são autênticos e por isso não devem configurar provas ou indícios contra qualquer pessoa. Segundo a Istoé, as revelações estão na delação premiada firmada pelo senador e que ainda aguarda a homologação do Supremo Tribunal Federal. A revista afirma que a ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, teria sido a principal operadora do esquema de corrupção nas obras de Belo Monte. Ele, ela nega, né? A Erenice nega esta informação. É, na verdade, istoé, que pela segunda semana seguinte, traz informações do, da, da delação premiada de Delcídio do Amaral, é, neste capítulo desta semana, a revista saiu sexta-feira, traz a capa com a, a, a Erenice Guerra, ao lado da Dilma, tem também a reprodução de um bilhete com a letra do Youssef, com o nome Dilma e alguns valores, eh, na mesma folha, eh, que teria sido um documento apensado ao processo da Lava Jato, que não estaria mais lá, e fala desses desvios, eh, nas obras da usina Belo Monte, no Pará. Teriam sido desviados e superfaturados quarenta e cinco milhões de reais destinados a campanhas do PT e do PMDB, que estavam coligados na eleição presidencial em dois mil e dez e dois mil e quatorze. A negativa do advogado Delcídio do Amaral é esperada, considerando que não há homologação da, da ilação premiada e que qualquer vazamento pode condená-la ao fracasso. São oito horas e sete minutos, Boixá, você é um cara que não está no Twitter, certo? Não. Você não está, mas a rádio Band News FM está no Twitter, arroba a rádio Band News FM, se você não segue a Band News FM, está perdendo tempo e ontem, durante a cobertura que a Band News FM fez durante todo dia, noite, madrugada, nos moments do Twitter, a Band News FM. Quem nome? Moments, moments do Twitter, quem tem Twitter sabe o que eu tô falando, você não tem, Boixá. Tá. É o seguinte, o veículo de comunicação mais citado durante as manifestações de ontem foi justamente a Band News FM. O moments é a ferramenta do Twitter que faz um apanhado das coisas mais bacanas do dia, traz os principais destaques, os principais assuntos do momento, né? De maior acesso. De maior acesso, maior participação e a Band News FM foi o veículo de comunicação mais citado durante as manifestações e é isso aí. Temos informações agora, chegando diretamente. Posso pegar uma coisa? Pega o que cê quiser, Boixá. Eu vi uma reportagem esse fim de semana na Folha de São Paulo, curiosa, de pessoas que simplesmente abandonaram as redes sociais. Não sei se vocês chegaram ali, queridos ouvintes, mas era basicamente o seguinte, gente que tava nas redes sociais numa boa há muito tempo, no Facebook, nessas Twitter e tal, bababá, e pularam fora porque dizem que não tão aguentando mais. É, eu vi. A histeria. Um deles disse assim, cara, no Facebook, eu boto lá um comentário, e um massacre, de gente que eu não conheço, como é que é isso e tal, eu não me encontraria com essas pessoas pra tomar um café, por que que elas estão, enfim, aí pularam fora, só pra botar essa, esse movimento curioso aí dos, dos, dos pós redes sociais. Mais informações, agora a Curitiba fala Iara Magione. A Procuradoria Geral da República tem vinte dias pra realizar as investigações sobre o governador do Paraná, Beto Richa. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a abertura de inquérito contra a Richa, que é suspeito de receber dinheiro de propina pra campanha de reeleição lá em dois mil e quatorze. Segundo denúncias do auditor fiscal Luiz Antônio de Souza, pelo menos dois milhões de reais de propina cobradas de empresários foram repassados para a campanha. O esquema investigado funcionava da seguinte forma, empresários pagavam pra não serem multados por irregularidades com a receita estadual. Segundo o Ministério Público, o esquema investigado pode ter desviado quase um bilhão de reais em impostos e multas da receita do Paraná. E aí, só pra não deixar passar em branco, não deixar de fazer a memória do fato, o principal delator desse esquema, que é um auditor fiscal, diz que entre oitenta e noventa por cento dos auditores fiscais do Paraná estão envolvidos em esquemas de propina. Oitenta a noventa por cento, o mesmo auditor que tá revelando isso aí que cês tão ouvindo, que tá produzindo esses desdobramentos. O deputado Jair Bolsonaro me ligou agora aqui pelo celular pra dizer o seguinte, ô bueixado, eu não fui vaiado em Brasília, não. Quebra meu galho aí, diz que eu fui carregado no colo, igual bebê. Então o deputado ainda disse, ah, que que é a Bolsonaro. Foi vaiado sim, sim, não, não, sim, fica aí o registro do Bolsonaro, que segundo ele, não ouviu nenhuma vaia em Brasília ontem de dizer. Quem, quem deu a informação que ele foi vaiado foi nossa, nossa equipe na própria capital federal. E a Tatiana Masconcelo queria que eu dissesse o que pro Bolsonaro, Tatiana? Obrigado. Obrigado, tchau. Tchau. São oito horas e vinte e cinco minutos agora. Olha aqui, ô barão, nós estamos em franca expansão na audiência, viu? Como atesta aqui o a mensagem do nosso querido Gustavo Dantas Pereira. Sou ouvinte da Band News FM com a minha mulher, a Aline, há muitos anos e quero dizer a vocês que está a caminho mais um ouvinte de vocês. Estamos amanhã, isso ele escreveu ontem, a caminho do ultrassom, da gravidez da minha querida Aline. Que maravilha. E se for menino vai ser Heitor, se for menina vai ser Helena, seja lá o que for, será ouvinte da Band News FM. Obrigado, querido Gustavo, um beijo pra você, Aline. Tchau, tchau. Hora de conversar com Mônica Berga, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica, eu tenho a impressão de que ontem meia-noite eu tava olhando pra você. ao vivo. É, nós estávamos no canal livre ontem, gravamos às dez e dez e meia, às onze e meia da noite, avaliando com o Lavareda, o Fernando Mitri, o Mitri, que era o professor Cláudio, 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 Cláudio Del Branco e o nosso, vê lá pra mim, e o nosso Boris Casoy, as manifestações de ontem, as repercussões e tudo mais. Eu já recebi vários WhatsApp no meio da madrugada, foi incrível como o programa é visto. Agora, é fogo ser mulher, né? Porque metade dos comentários era o teu cabelo tava ruim, não sei o quê. É injúria. É injúria, injúria, seu cabelo tava ótimo. Mônica Bergamo hoje vai falar de manifestações e de Lula. Fala, Mônica. De Lula, né? O Boechal, presidente do PT, Rui Salcão, deve conversar com os presidentes Lula, logo mais, pra ouvir a resposta dele, eu sentir o que ele pensa aí dessa proposta de assumir um ministério no governo da, de Dilma Rousseff, que os presidentes, sempre a gente ter essa ideia, até mesmo quando o momento era mais favorável, ou um movimento desse tipo, mas nesses últimos dias, inclusive durante o final de semana, Boechal, ele vem recebendo alguns apelos aí pra aceitar o convite, o que daria a ele, não apenas o foro privilegiado, ou seja, a possibilidade de ser investigado sobre a supervisão do Supremo Tribunal Federal, mas daria a ele também a possibilidade de interferir mais diretamente no governo, o prognóstico da equipe de Dilma, no governo, do PT, de vários partidos que ainda estão na base dela, é o de que o governo tá totalmente sem saída, sem ter o que propor pra sociedade, tanto não ter o que propor, que não propôs ontem, né, foi uma nota lacônica, nota da presidente Dilma, diferente das notas que ela soltava nas primeiras manifestações, e portanto, sem ter uma alternativa viável pra propor, porque, proposta todo mundo tem, você pega no papel e você apresenta, mas sem ter como convencer de que o que ela vai falar é viável, sem ter como escapar de um processo de impeachment ou de uma pressão, pelo menos da abertura de um processo de impeachment, o Lula poderia tentar ao menos arrumar a base política da presidente, ele teria mais facilidade de fazer isso, mas quais são aí os riscos, os riscos que são colocados e que ele expressa e que outras pessoas que são contra, ainda dele pro Ministério expressam, quer dizer, primeiro a repetição vai ser a pior possível, vai, ainda que se fale que é uma alternativa política pra ajudar a Dilma, quer dizer, poucos vão se convencer disso, vai parecer que o Lula tá mais é fugindo ali da jurisdição do juiz Sérgio Moro e dos procuradores de Curitiba, quer dizer, fugindo em termos, porque a investigação continuaria sobre o Supremo, o Supremo condena muita gente, mas o Supremo, em geral, a gente tem visto que age com uma cautela maior, com mais demora, enfim, segundo, nos riscos ainda da ida do presidente Lula pra, do presidente Lula pro governo, quer dizer, o risco muito grande de todos os problemas do governo caírem, o risco não, a certeza de que os problemas do governo vão cair diretamente no colo dele, sendo que o maior desses problemas é o desemprego causado pela recessão, ou seja, o Lula que até hoje é visto como o melhor presidente de todos os tempos, por trinta e sete por cento da população, apesar de todo o seu desgaste recente, a uma lembrança daqueles bons tempos do governo Lula, ele passaria a responder diretamente por um governo que promove recessão, por um governo que tem aí um alto índice de desemprego, problemas hoje que estão no colo de Dilma, passaria pro colo diretamente dele, ele queimaria aí parte do patrimônio que ainda tem, ainda que arranhado, ainda que muito questionado, mas ainda tem esse patrimônio muito forte, quer dizer, hoje, pra tentar salvar um governo, o governo da Dilma, que nos últimos anos só seguiu conselhos dele, situações limite de extrema, de extremo aperto, portanto, muita gente acha que não teria o que fazer lá, além de dar a impressão de que tá tentando escapar do Sérgio Moro. Então, há os prós, há os contras, e foi marcado pra hoje, essa conversa foi marcada pra hoje, essa resposta, não sabemos se sai hoje, mas é o provável, vou deixar. E o ex-presidente, portanto, sobre aí, pressão dos dois lados, para ir e para não ir para o governo. É, na, no arsenal, é, de reações possíveis da presidente Dilma Rousseff, ontem, na avaliação dos participantes do Canal Livre, e o nome que, peço desculpas aqui, me falho, foi do professor e cientista político Cláudio Couto, é, na avaliação do Cláudio Couto, do Lavareda, do Mitre, da Mônica, do Boris Casoy, enfim, da bancada de ontem do Canal Livre, a Dilma não tem mais nada na manga capaz de produzir um fato novo e tal, exceto essa eventual, é, é, entrada, ingresso do Lula no Ministério Dilma para cuidar da coordenação política, esse seria um fato político novo, e talvez com alguma eficiência, se não uma grande eficiência, pelo menos alguma eficiência, especialmente a luz da eficiência demonstrada até aqui pelos articuladores políticos de Dilma, todos eles desastrosos, o, o, mas é o único trunfo, talvez, que ela tenha para produzir um fato novo, a nota lacônica de ontem, como a Mônica bem revelou, apenas mostra isso, né, embora eu creio que hoje o governo vai voltar a bater na tecla de que houve uma manifestação legítima, de que é preciso ouvir a voz das ruas e ela não é apenas uma voz que fala contra Dilma, mas contra a classe política como um todo, que o governo quer mesmo que a realidade mude com as reformas que está propondo ao Congresso e não consegue votar, e vamos em frente, que atrás vem gente, agora temos que esperar pelo dia 18, para ver qual é a capacidade, né, de resposta dos movimentos que apoiam o governo, vão fazer manifestações agora no dia 18. Sabe, Boixá, que esse dia 18 é um movimento que vai se caracterizar muito mais como um movimento em defesa do Lula, o Lula parece que vai, está confirmado a presença dele no dia 18, nessa manifestação, porque os movimentos sociais, apesar da gente sempre falar aqui, governistas, na verdade eles são contra o impeachment, até então eram, mas estão muito, muito, muito contra e criticando muito a a presidente Dilma e as políticas do governo da presidente Dilma, então não existe um entusiasmo nem da parte desses movimentos na defesa do governo, eu acho, tendo a achar que é algo muito mais pro Lula do que um movimento que vai respaldar aí ações de governo. Mônica Berga, o nosso colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã, até lá Mônica. Um beijo, um abraço a todos. Deixa eu agradecer nosso ouvinte Ibrahim, corrigi uma informação aqui, o dólar comercial na sexta-feira passada caiu e não subiu, caiu um vírgula trinta e oito por cento, vale três reais cinquenta e nove centavos. Obrigado, Vibra. Expectativa hoje em relação ao comportamento do mercado, à luz das manifestações de ontem, né? Será que a Bolsa continua sua trajetória de alta e o dólar de queda? Tivemos quatro quedas ou cinco quedas sucessivas do dólar semana passada. Oito horas quarenta e um minutos, quase quarenta e dois, hoje como vocês sabem, começou a operar a nossa Brasil Rádio em Orlando, ou Brasil Radio, como querem que eu diga aqui, mas o meu inglês é um horror. Noventa e três ponto um FM oitocentos e dez AM, Boixá. E é com muita alegria que eu vou conversar agora com uma ouvinte da Brasil Rádio em Orlando, a nossa Adriana de Santana Guedes, ela é casada com José Edir Guedes Filho, estão em Orlando e como nossos ouvintes, vou aproveitar pra fazer a primeira entrevista na Brasil Rádio, aqui direto de São Paulo. Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia, você mesmo. Sou eu mesmo, sou eu mesmo. Eu, 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 olha, a produção que é muito bem-vindo a Orlando. Obrigado, obrigado. Nossa, estou amando isso. É uma alegria muito grande pra todos nós. A Brasil Rádio vai ter uma programação diversificada, Adriana, além da tradicional linha noticiosa da Band News FM, que você e o José Edir já conhecem como ouvintes aqui no Brasil, vai também ter música, enfim, um pouco mais... Futebol, esporte, vai ser um pouco mais, sob o aspecto da inserção da música, um pouco mais diversificada que a nossa Band News FM aqui no Brasil, que foca em notícia e esportes o tempo todo. Agora, a produção aqui, a nossa Letícia Curatome, me disse que você é consultora de beleza, é isso? Isso, isso mesmo. Eu queria saber uma coisa, você me acha bonito? Pode mentir, pode mentir. O meu esposo está aqui do lado, então eu também comendo o que falar. Não, não, não tem problema, é tecnicamente falando, tecnicamente falando, pô, tirar uma onda aqui em cima do Barão. Sim, claro, claro. Ah, tá vendo o Barão? De quem entende do assunto. Olha aqui, o que que você e o José Edir estão fazendo em Orlando? Vocês moram aí, vocês estão passando uma temporada? Nós estamos a passeio, mas na verdade ele veio fazer uma prova, ele está validando o diploma dele para poder exercer a profissão dele aqui. Qual é? Ele está na terceira fase, dentista. Dentista. E caso ele valide o diploma, vocês pretendem se fixar em Orlando? Talvez, não necessariamente Orlando, mas temos plano sim. Aham, e vocês têm filhos? Temos dois. Dois, já são crescidinhos? Que idade tem? O mais velho tem cinco, é o Lucas, e o mais novo tem dois e meio, é o Daniel. Daniel, e vocês são de onde aqui no Brasil? Nós moramos em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, na região metropolitana, no grande ABC. Maravilha, Adriane, e você está gostando aí, como é que você está se adaptando? Nossa, Orlando é maravilhoso, estou amando aqui já, segunda vez que eu estou aqui, e agora sabendo que tem uma rádio aqui, é muito bom, é maravilhoso mesmo, porque a gente tem um pouquinho do Brasil aqui, nós estamos no Brasil, né? Que bacana, e vocês têm muitos amigos aí? Brasileiros? Sim, nós temos bastante amigos. Brasileiros? Eu tenho amigos americanos, que eram daí, que estavam aí um tempo e vieram pra cá. E tem brasileiros aqui também. Então teremos muita audiência aí em Orlando, então, hein? Sim. E quando nós mudarmos pra cá, pode ter certeza que só vou ver essa rádio. Que bom, que bom. Adriana, muito obrigado a você, ao José Edir, um beijo muito grande no Lucas, no Daniel. Imagina. Que tudo aí se... Outro pra você, foi um prazer, seja muito bem-vindo ao Orlando. Obrigado. Muito obrigado. Que tudo aí dê certo. Um beijo, obrigado, tchau, 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 José Edir, tchau. E fica um convite, né? Se tá indo pra Orlando, vai passeio, vai morar, já conhece lá a Bandidos FM, sintonize, noventa e três ponto um FM oitocentos e dez AM a Brasil Radio, estreando hoje. São oito horas e quarenta e nove minutos, lá vem. Boimba, Boimba, com José Simão. Oferecimento, Shopping da Bahia, mais que o nome, uma declaração de amor. Rôsses! Bom, presidente, excelente, maravilhoso, presidente. Sol das minhas manhãs. É. É isso, o nosso de rodes da Bandidos FM. Alistair Amarro. Presidente, o PGN se fará presente sozinho nas ruas, numa manifestação cuja data veremos de marcar nos próximos quinze anos, correto, presidente? Como é que é? Acumaé? 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 O PGN vai convocar. O nosso partido da genitalia nacional. Estamos nos preparando para as eleições municipais, daqui a pouco começa a campanha, a temporada eleitoral, mas nós faremos também uma manifestação de marcar. E é primeiro de excelência. A música, o pensamento do dia. Ah, peraí. Um minutinho. Peraí, claro. Ah, essa é perfeita. Fizemos uma trilha nova. O pensamento do dia com José Simão. É, não é o pensamento, é sorte do dia. É, também serve. Você não é a Dilma. Ufa, graças a Deus. Já é um alento. Agora, você... Não, eu já pense bem. Você acorda, numa segunda-feira, cansado, com preguiça, querendo dar aquela esticadinha de cinco minutos. Lembrando das dívidas. Lembrando da Dilma, não pode. Tem que trabalhar. Aí você pensa, pelo menos eu não sou a Dilma. Aí, oba! Já pula da cama, vai pegar o metrô. Animação. Esse negócio da Dilma é tão maluco, tão engraçado. Tem a sua parte caricata. Tá bombando no Facebook. As meninas da maquiagem aqui da banho me mostraram na sexta-feira. Um post, é assim que chama, Tatiana? Pode ser. Um post, é, de uma moça reclamando que ficou acampada quinze dias em frente ao Congresso pedindo impeachment da Dilma e que tava muito quente, muito sol e que ficou com manchas na pele. Poupa da Dilma. A Dilma? Ela tava perto da vida, esculhambando a Dilma. Por isso que teve a manifestação. É, fora a Dilma. Fora a Dilma. A manifestação já tão chamando de Lula-Palusa. É, grande show. É, Lula-Palusa. É isso aí. Agora, os manifestantes pareciam uns gremlins. Por que, Simão? Não se multiplicavam. Ah, sim, tava impressionante. Simão, cada vez que eu levava pra TV tinha mais. Mais gente. É, gremlins. Vai tão multiplicando. E não tinha só coxinha. Você pensa que só tinha coxinha? Não tinha o quê? Peraí, Breaking News. Meu Deus. Breaking News. José Simão revela outra força política presente nas manifestações. Não tinha só coxinha. Ah. Apareceram três peladas. Ah, 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 ah. Aí tinha coxinha, peitinho, bundinho. Ah, é? Eu não vi as peladas, não, Simão? Sim, ontem apareceram três de fio dental, todos de verde e amarelo, de purpurina. Olha. Sim, que só coxinha. É. E peitinho também. Então, peitinho, bundinha. Carriquinha. Sererequinha. Isso aí. Agora, o presidente... E temos um novo personagem, Boixão. Ah, é? No mundo dos infláveis. Opa, quem é, hein? É o Pichuleco Jararaca. Como é que é ele, hein? Mas você não viu, não? Não. Ah, é assim, é a cara do Lula. Claro, é a cara do Lula. E o corpo da Jararaca, listado de branco e preto. O Pichuleco Jararaca. O Jacareco. Pichuleco Jararaca, prisioneiro, né? Sim, Jalulaca. O Jalulaca. Jalulaca. É, tá certo. Mas o melhor, deixa, são as placas, né? Isso. Temos a manifestação e tudo igual. Aquele monte de Gremlin em vez de camiseta verde e amarelo. Isso. Tudo igual. Agora. As placas, apareceu uma. É. Em Brasília. É. Fantasiada de Dilma. É. Com a placa, fora eu. O Simão fez uma seleção das melhores placas da manifestação. Eu falei, é a placa renúncia. Fora eu. Tem mais placa aí? Tem uns 10. Então vai. Segunda. Tem aqui. Já erraram no Bolsonaro. É. No, como é, boçal o nada. Tá aqui um cara levanta a placa. Basta de pano quente. Bolsanário. Presidente. Basta de panos quentes. Bolsanário. Bolsanário. É, mas é, volta pro otário. Isso. Vai. Terceira placa. Uma senhorinha levantou a placa. Aposentada procura empreiteira para amizade e negócio. Quarta placa. Sem acesso, lá, sem acesso, nada disso. É, só amizade e negócio. Amizade e negócio. É, por favor. Quarta placa. Curitiba é cordial, bocha. Tá aqui a faixa. Tá aqui a faixa. Tá lá o outro. Um. Como é que é? Tô rindo já antes. Curitiba, quando eu ia botar na faixa assim. Curitiba te espera. De grades abertos. Quinta placa. Quinta placa. Vai. É uma parábola. Um cara que levantou uma placa não é assim, uma coisa caipirinha. É. Uma coisa nossa. É. A jararaca se escondeu na moita da mandioca. Por isso é uma parábola. É, claro. Por isso é parar e refletir. Seis. Sexta placa. Sexta placa. Sexta placa. Pareceu um São Paulino. Hum. Manifestante São Paulino levantou a placa. É. Não aguento mais perder clássicos. Aí eu gritei daqui de casa. Nem eu. Sétima placa. Aqui é do site Futirinhas. Hum. É um site de monte de futebol. Hum. Que ele revelou mais dois manifestantes. Opa. O neto. O neto do programa de esporte. Hum. Nosso craque. Sim. O nosso craque neto levantou a placa. Pelo fim do escanteio curto. Hum. 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 Luxemburgo. Luxemburgo. Luxemburgo também estava. Hum. Com a placa. O Brasil precisa de mais projetos. Hum. 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 espinas. Eu amo essa. Nossa, porra. Já merecia um impeachment. E a outra. Se o Zé Dilma quer atender as vozes da rua. Da massa. A massa, como ela pretende. É. A volta da tomada de Zé Espina. Claro, o mínimo que podia fazer pelo Brasil. Não é? E que mais? Décima. Essa eu também achei o máximo. Uma das melhores. É. Pelo fim do sutiã com bojo. Chega de ser enganado. Essa é muito boa. Até amanhã, presidente. Até amanhã, não. Tchau. Pensa Brasil. Saúde. Com o doutor Edmilson Migowski. O nosso saudoso Joel Mirbetin, que eu sinto muita saudade do Joel Mir, viu? Figura maravilhosa, profissional maravilhoso, amigo maravilhoso, pai e avô maravilhoso. Tem histórias do Joel Mir maravilhosas. Coisas rápidas aqui. Ele dizia, a loucura tributária no Brasil é tão grande, a loucura fiscal, que os remédios pagam mais impostos do que os produtos veterinários. de tal forma que se você chegar numa farmácia falando, você paga dez. Se chegar latindo, paga cinco. E ele contava sempre outra coisa, que era a seguinte, depois das enchentes nos países desenvolvidos, vem a faxina. você tem uma enchente na Alemanha, você tem uma enchente na Bélgica, você tem uma enchente enfim, nos Estados Unidos, no Japão. O que que acontece depois das enchentes? A faxina, a limpeza. Aqui no Brasil, dizia ele, completando o raciocínio perfeito, depois das enchentes vem as doenças. E é sobre as doenças que se sucedem, que sucedem, perdão, as enchentes, que o Edmilson Migowski vai falar hoje aqui no Pensa Brasil Saúde. Bom dia, Migowski. Bom dia, Boixá. Bom dia, ouvinte da Bandemisa FM. Realmente, né, aquela história, né? Estão as águas de março fechando o verão. E você começa a ver um monte de absurdo nas ruas, né? Primeiro, Boixá, que o tipo de doença vai variar de acordo com o tipo de contato, né? Contato com a água, você tem, obviamente, um risco muito elevado de leptospirose, que é uma bactéria que penetra de uma forma muito ativa na sua pele e que pode dar um quadro renal grave, hepático grave, pulmonar grave que vive levando à morte. Então, a leptospirose pelo contato com a água e assim como também algumas parasitoses que penetram de uma forma muito ativa na pele. Existe também um risco pela ingestão dessa água contaminada, né? a hepatite A e algumas parasitoses como ameba, como giardia. E também o risco pelo acúmulo de água em locais que não seriam mais favoráveis, enchendo os pneus, as garrafas pet que foram jogadas nos leitos das valas e nos rios. Então, você tem a possibilidade de proliferação de mocheto, acidentes com cobras, escorpiões, aranhas, enfim, uma gama enorme de doenças que podem ocorrer em função disso. Então, vai a dica para os nossos ouvintes. Quanto menor o tempo de exposição a essa água e lama, melhor. Não é aquele que está tomolhado, molhado e meio. Não é bem assim. Quanto maior o tempo de exposição e quanto maior a superfície do seu corpo em contato com essa pele e maior o risco de doença e maior o risco de doença mais grave porque a carga do agente fequitoso aumenta muito com a exposição maior. Por exemplo, ficar um dia inteiro dentro de uma água de um balão é muito mais perigoso da leptospirose do que ficar meia hora. Então, quanto menor o tempo de exposição, melhor. E no que for limpar a sua casa, utilizar água e sabão, cloro nas partes que estão possíveis de você limpar com água sanitária, por exemplo, o chão da cozinha, o ladrinho, essas coisas. E para terminar, para fazer aquela limpeza final, realmente dando um detalhe na limpeza, é o álcool a 70%. mas essa pessoa que vai fazer essa limpeza tem que usar galocha ou usar um saco plástico no lugar de meia com um chinelo ou um tênis por cima para evitar o contato dessa água lama com a sua pele. O Miguel, deixa eu te interromper, porque boa parte do arsenal aí, da intendência do que você está aconselhando, não está muito ao alcance das pessoas mais expostas a esse tipo de problema. Nessas comunidades pobres, pouca gente deve ter galocha, pouca gente deve ter álcool em casa ou coisa do gênero. Qual seria para uma população mais geral a melhor providência mais acessível e de melhor eficiência relativa? Lavar as mãos, por exemplo? Excelente, seria lavar as mãos, óbvio, mas assim, no contato com a limpeza, usar saco plástico nos pés e saco plástico nas mãos para evitar usar o saco plástico deixar como se fosse uma meia abaixo o saco por cima e o saco e você usar cloro o água sanitária não é caro e você pode utilizar só que o cloro você não pode por exemplo limpar geladeira com cloro na parte de metal porque estraga então nessas partes não são passíveis de você fazer uma boa higiene com o cloro o água do sabão costuma ser suficiente para matar boa parte das bactérias e vírus que se encontram na água das enchentes. Edmilson Migobis que volta a conversar conosco na segunda-feira que vem sempre aqui com uma notícia um conselho um esclarecimento sobre saúde a sua saúde a saúde pública sobre as novidades da medicina Edmilson um grande abraço e até semana que vem até semana que vem galocha hein deixa me envolver para as galochas o saco plástico um abraço informação importante acaba de ser divulgado pelo banco central a prévia do PIB para o mês de janeiro tá nós já estamos em março mas o PIB é relativo a janeiro e essa prévia aponta uma queda do nível de atividade do nível de atividade econômica em 0,6% no mês de janeiro comparado ao mês de dezembro de 2015 então a notícia é o banco central divulga a prévia do PIB relativo ao mês de janeiro apontando uma queda de 0,6% na atividade econômica nacional em relação a dezembro se a gente pegar o mês de janeiro de 2015 a gente teve uma baixa em janeiro de 2015 de 4,05% então foi uma baixa muito mais acentuada em janeiro de 2015 2015 portanto foi brutal a queda do PIB não, Boixá Boixá isso aqui é o número na comparação na comparação com janeiro de 2015 a baixa foi de 4,05% ah então o mês de janeiro de 2016 é 4,05% menor do que a de 2015 janeiro de 2015 então janeiro de 2016 é melhor ou foi o melhorzinho pior? pior eu não entendo porra nenhuma você é maravilhoso Boixá você é maravilhoso só isso que caiu 0,6% em janeiro em relação a dezembro tá uma bosta geral acumulado nos últimos 12 meses o recuo chega a 4,4% pronto ou seja ninguém prestou atenção nas porcaria dos números que você é que saco o Kleber Mourão do Ceará escreveu dizendo aqui os políticos não foram vaiados Fernando Santos de Porto Alegre também escreveu dizendo aqui houve político que foi aplaudido e também teve gente que me escreveu dizendo olha Boixá o Bolsonaro foi aplaudido em Brasília sim fica aí o registro e meu abraço a todos vocês até amanhã e aí e aí Obrigado.